Encélado. Talvez um dos objetos mais intrigantes de todo o sistema solar. E, no entanto, é apenas a sexta maior lua de Saturno e a luz natural parece muito modesta. No entanto, há muito mais Encélado do que aparenta. É um mundo ativo e gelado com jatos de vapor d'água saindo de seu hemisfério sul. Graças à notável missão da Cassini, estudamos e observamos Encélado com grande detalhe. E talvez saibamos mais sobre ele do que algumas das maiores e mais próximas luas de Júpiter. No entanto, embora tenhamos visto muito de fora, é o interior da lua que ainda aguarda tantos mistérios. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil. E juntos vamos explorar alguns dos detalhes mais fascinantes de Encélado. Juntando fotos e dados de uma variedade de missões diferentes para descobrir quase tudo o que você poderia querer saber sobre esta especial lua. Então, venha comigo nesta jornada de descoberta. Vamos primeiro discutir onde Encélado se encaixa em nosso sistema solar. Encélado é atualmente a décima quarta lua mais próxima de Saturno. Eu digo atualmente pois Saturno tem algumas pequenas luas escondidas em seus anéis que podem ou não ser classificadas como luas no futuro. Saturno é a segunda lua principal mais próxima perdendo apenas para Mimas. Isso significa que a sua órbita o leva para fora dos anéis principais de Saturno. Sua órbita segue o plano dos anéis com muita precisão e leva apenas 33 horas para orbitar Saturno uma vez. Curiosamente, está em uma ressonância orbital de 2 para 1 com Dione, a quarta lua principal mais próxima de Saturno. Em outras palavras, ele orbita duas vezes ao redor de Saturno no tempo em que Dione orbita uma vez. Acredita-se que essa ressonância orbital evita que a órbita de Encélado se torne perfeitamente circular, o que faz com que Encélado sofra deformação de maré. Isso é significativo pois essas forças de maré aquecem o núcleo de Encélado. Como você pode ver, tanto quanto podemos dizer, a sobrefície de Encélado é predominantemente feita de água limpa, certamente com nenhuma ou poucas rochas por lá. Como Saturno está situado muito longe do Sol, isso significa que a camada externa de água em Encélado congelou. Encélado é essencialmente um mundo oceânico congelado, uma bola gigante de água congelada. Por ser livre de outros materiais na superfície, essa lua é um dos objetos mais brancos do Sistema Solar, com um albedo total de 0.81, que é quase tão alto quanto a neve. Como tal, é um dos satélites mais frios de Saturno, com uma temperatura média de 200 graus Celsius negativos, já que a cor branca da sua superfície reflete uma grande porcentagem da luz solar que o atinge de volta ao espaço. No entanto, cerca de 30 a 40 quilômetros abaixo da superfície de Encélado, as pressões começam a aumentar e a energia térmica gerada a partir da deformação das marés de sua órbita aumentou a temperatura do gelo de água, ao ponto onde a água nesta profundidade pode existir na forma líquida. Pode muito bem ser que exista todo um manto ou oceano global de água sobre o qual a crosta de gelo repousa, muito parecido com o manto de magma sobre o qual repousa a nossa crosta rochosa da Terra. No mínimo, os cientistas esperam que haja uma enorme bolsa de água sob o polo sul da Lua. Como nós sabemos disso? Bem, a inclinação mais óbvia são as enormes plumas de água sendo ejetadas de rachaduras na crosta, algo conhecido como criovulcanismo. Esses jatos são realmente ativos, lançando de forma consistente cerca de 250 quilos de água no espaço a cada segundo, a velocidades superiores a 2 mil quilômetros por hora. E isso é poderoso o suficiente para que a maioria das partículas de vapor d'água escapem da fraca gravidade de Encélado e acabem em órbita ao redor de Saturno, formando o Anel E. Este anel em torno de Saturno é muito difuso e, portanto, não é realmente visível, a menos que seja iluminado pelo Sol. Deste ângulo, a luz que brilha através das partículas de água faz com que o anel pareça excepcionalmente azul. Na verdade, este anel é considerado o objeto mais azul do Sistema Solar, ainda mais do que Netuno, devido à uniformidade do anel. O Anel E é o segundo anel mais externo de Saturno e tem 2 mil quilômetros de largura. Sua forma também é fortemente influenciada pela órbita de Encélado. As plumas de Encélado criam formas de elos no anel, à medida que mais material emerge dele. No entanto, essas seções do anel tendem a se suavizar conforme Encélado se afasta ao longo de sua órbita. Durante o curso da missão da Cassini, ela foi capaz de passar por essas plumas para detectar substâncias sendo ejetadas delas. A Cassini não foi projetada com isso em mente. Os cientistas nem sabiam sobre as plumas até a Cassini chegar lá. No entanto, a Cassini foi equipada com um instrumento chamado Cosmic Dust Analyzer, projetado para detectar de que são feitos os minúsculos grãos de poeira na órbita de Saturno, e foi capaz de usar esse instrumento para analisar as plumas de Encélado também. Como não foi projetado especificamente com isso em mente, pode não ter nos dado uma imagem completa do que há nessas partículas. Mas, embora a água tenha sido a substância predominante detectada, aminoácidos, dióxido de carbono, nitrogênio e metano também foram encontrados. Os aminoácidos são significativos, pois são os blocos de construção da vida e podem ser encontrados em torno das fontes termais no fundo dos oceanos na Terra. E isso significa que Encélado tem suas próprias fontes termais? E se sim, eles têm ecossistemas de vida ao seu redor? Embora as evidências de um oceano subterrâneo sejam abundantes, os cientistas ainda não estão completamente certos sobre a estrutura interna de Encélado. Em alguns pontos no passado, os cientistas acreditavam que Encélado era totalmente feito de água. No entanto, os dados da Cassini sugerem que a massa de Encélado é de fato maior do que se pensava anteriormente, o que significa que deve ter algumas quantidades de material de ferro ou silicato em seu núcleo. Os cientistas estão começando a se inclinar para a teoria de que sua estrutura interna é diferenciada, o que significa que é um corpo celeste com camadas definidas dentro dele. Um objeto desse tamanho realmente não precisa ser diferenciado. Na verdade, é tão pequeno, com apenas cerca de 500 km de diâmetro, que está bem no limite de estar em equilíbrio hidrostático, ou seja, ser arredondado por sua própria gravidade. Existem outros objetos de tamanhos semelhantes ou ligeiramente menores que não estão em equilíbrio hidrostático, como o satélite natural de Netuno, Proteu. De todo modo, supondo que tenha um interior diferenciado, é provável que esse núcleo seja predominantemente rochoso. Isso é importante, já que as fontes termais no oceano de água de Encélado teriam de vir de um núcleo rochoso. O fundo do oceano rochoso também forneceria nutrientes e minerais essenciais para o que acreditamos que a vida precisaria se formar e evoluir. A atividade térmica claramente existe, devido à forma como o Encélado tem plumas evidentes, e os aminoácidos detectados nas plumas sugerem um núcleo rochoso. Quando a Cassine passou por Encélado, ela também mapeou as emissões térmicas da Lua. Descobriu-se que os jatos se alinham com o que ficou conhecido como as listras de tigre. Essas listras são grandes depressões com cerca de 130 quilômetros de comprimento, 2 quilômetros de altura e 500 metros de profundidade. Acredita-se que essas listras sejam fraturas tectônicas na crosta gelada da Lua. O que é realmente interessante sobre as características da superfície de Encélado é que virtualmente não há crateras de impacto em todo o hemisfério sul, e não muitas em qualquer outro lugar. E isso implica que a superfície de Encélado é muito jovem, pois embora tenha uma fina atmosfera composta da água ejetada das plumas, isso não é nem de perto o suficiente para queimar asteroides antes de atingirem a superfície. Um pouco da água das plumas obviamente se deposita novamente na superfície, o que a sua avisa com o tempo. Esta é outra razão pela qual Encélado é tão redondo para um corpo celeste tão pequeno. Na verdade, além das fraturas tectônicas e poucas crateras, a variação topográfica de Encélado é realmente mínima. Não há cadeias de montanhas dignas de menção, embora haja o que você pode chamar de terreno acidentado ao redor do Polo Sul, se você aumentar o zoom o suficiente. Esta é talvez a imagem de maior resolução que temos de sua superfície. E como você pode ver, ela realmente se parece como uma geleira gigante. É interessante notar que mesmo nessa vista pequena, existem algumas seções suaves de gelo, mas também regiões irregulares. Sobre o Polo Norte, a diferença evidente é o número de crateras ali presentes. Embora haja fraturas tectônicas aqui também, não há plumas neste lado da Lua. Então a superfície aqui é claramente muito mais velha do que ao redor do Polo Sul. E é por isso que tem uma superfície mais acidentada por crateras. Enquanto a Cassine voava pelas plumas ao redor do Polo Sul, ela também aproveitou a oportunidade para fotografar a superfície ao redor das listras de tigre. A superfície aqui é incrível, diferente de tudo que você teria visto na Terra. É como se a superfície tivesse sido dobrada, comprimida e deslocada, deixando essas notáveis linhas de fratura e formações na superfície do gelo. O fato de a Cassine ter conseguido chegar tão perto de Encélado é uma façanha por si só. É fantástico que possamos ter uma visão tão próxima de algo tão distante. Infelizmente, porém, como a missão Cassine terminou, não temos mais nada em órbita ao redor de Saturno que possa estudar Encélado mais a fundo. Houve muitas propostas de missão no passado, mas todas foram canceladas antes de se tornarem realidade. O que seria incrível seria uma sonda que pudesse fazer o seu caminho para o oceano de Encélado de alguma forma, ou pelo menos procurar nas plumas por sinais de vida. Já existe uma missão chamada Dragonfly indo para a lua próxima a Titã. No entanto, essa missão não terá nenhuma relação com Encélado. Portanto, embora algumas propostas de missão estejam atualmente em revisão para ir até lá, isso significa, infelizmente, que ainda estamos pelo menos a algumas décadas de distância. O que é uma pena. Afinal, quem sabe que segredos ainda estão à espreita sobre a crosta de Encélado. Então é isso. O terceiro episódio da série Luas do Nosso Sistema Solar. Com uma boa olhada nessa intrigante e pequena lua de Saturno chamada Encélado. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe ele com seus amigos. E se gostou de saber sobre Encélado, aproveite e confira os outros vídeos dessa série clicando aqui na direita da tela. Já conhece nossas páginas nas redes sociais? Facebook, Twitter e Instagram? Conheça também nossa página para apoiadores. Vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Quero agradecer a todos que vêm apoiando esse trabalho, em especial aos apoiadores oficiais do canal, que ajudam em muito a continuarmos fazendo esses vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.